Música Espere, ouvir bem O caso da senhora simpatia Música 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 Estamos em Londres, nos dias de hoje E aqui, lembro suavemente o mais terrível perseguidor de criminosos de todos os tempos O inspetor, o Inope Eu também acho E estou perseguindo uma criminosa internacional conhecida como Senhorita Raide A senhorita Raide é uma jovem de 23 anos especializada em roupos e joalirinhas Música É na hora, está na hora do chá A zélia, tarde de chá Vou tomado aqui Música Aqui está o chá, querido Vou tomado depressa, pois preciso capturar a simulita Raide Música Música Poxa, cês da um milhão de dólares Terá que ser meu Música 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 É meu Terceiro de novo, meu Deus Agora vou me fazer um presente Música Olá, você agora está sob minha ordem de prisão Música E não vai fugir Por isso, eu quero que me dê a caixinha de pílulas Não gostaria que você Música Música Música